Olá! O assunto de hoje aqui no canal do Flash é reembolso. Te conto já, aproveita, entra aí no canal, se inscreve e liga a notificação, aproveita e fica membro, membro, já tem uns membros aí, dá uma olhada, membro tem uma aproximação muito maior comigo, membro vai me ajudar aqui na produção do conteúdo e vai falar comigo diretamente, vai chegar em mim e falar, pô Flash, me conta aquela história, isso, assim. É o grupo do Flash, dos membros, faça parte também. Se você já é membro, um grande abraço, aí se você tá chegando agora, um grande abraço também. Também um outro grande abraço, pessoal, que me dá uma ajuda lá no Apoia-se, apoia.se barra JN Flash, lá é uma plataforma colaborativa, quem tá lá, colabora com o quanto quiser e puder e eu retribuo com as recompensas, eu mando umas dicasinhas, mando umas exclusivinhas, às vezes quando tem uns mimos, né? Então é apoia.se barra JN Flash, tô te esperando lá, um grande abraço pra você, já tá lá, muitas pessoas já, muito obrigado, um abraço também a você que tá chegando. Lembrando que, o que eu não falo aqui, eu falo lá no Twitter, arroba JN Flash e falo também, tô lá no Instagram, igualmente JN Flash, mas agora o assunto é reembolso, vamos lá. Bom, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1101, barra 22, que prorroga novamente as regras para os organizadores cancelarem ou remarcarem os eventos nas áreas de turismo e cultura, prejudicados pela pandemia de Covid. A MP será enviada ao Senado. A novidade no substitutivo aprovado do deputado Felipe Carreiras, do PSB, é a possibilidade de aplicação das mesmas regras, sempre que reconhecida pela União, a ocorrência de emergência de saúde pública ou importância nacional. Então, os prazos serão contados da data do reconhecimento, tá? É, umas coisas que eu notei aqui pra vocês. A Lei 14.046, barra 20, desobriga a empresa de reembolsar os valores pagos pelos consumidores, desde que assegure a remarcação dos serviços, eventos ou reservas adiados ou cancelados, ou ainda conceda crédito para uso na compra de outro serviço da empresa. Caso a empresa não consiga remarcar o evento ou conceder o crédito na forma prevista, terá devolver o valor recebido pelo consumidor até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos ocorritos até 31 de dezembro de 2021, e até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados em 2022, ok? Deu pra entender que você vai ter muito crédito aí com o show cancelado, o show adiado, tá bom? Aliás, se você tiver aí na sua casa um ingresso de um desses shows cancelados e adiados e tal, tá esperando ser remarcado, guarda em um lugar sequinho, que não tenha o problema de apagar, né? Os dizeres ali onde tá. Os ingressos são muito bem feitos, na verdade, mas um ou outro, eu acho que já vi gente falando, apagou, ficou lá guardado, apagou, tudo tava escrito, então guarda esses ingressos. Agora os shows estão todos sendo remarcados, pode reparar aí, shows lotados inclusive, tudo remarcado, então você vai chegar a sua hora com o seu ingressinho ali, que você vai usar ou vai trocar, né? Por alguma outra coisa, enfim. Então, guarda ele bonitinho, tá bom? Gostou dessa história aí? Fala com todo mundo aí, avisa todo mundo que tem mais novidades sobre reembolso aqui no canal do Flash, tá bom? É isso, fica um grande abraço.